Dependendo da sua resposta Eu nem vou te perguntar nada É que tem tempo que eu tô vendo Você só ganhando tempo e a saudade Tarda mas não falha Uma hora você vai ligar o rádio Seis da tarde tá tudo parado Voltando do trabalho Esgotada com a cabeça do nada Querendo desabafar o áudio E não tem pra quem E aí vai perceber que fui eu A pedra no sapato que você não esqueceu E aí vai perceber que ainda sou eu O melhor erro que você já cometeu Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem me amar, tô sentindo falta Também sinto falta de você Vem pra cá, vem pra cá Vem me amar, tô sentindo falta Também sinto falta de você Uma hora você vai ligar o rádio Seis da tarde tá tudo parado Voltando do trabalho Esgotada com a cabeça do nada Querendo desabafar o rádio Também sinto falta de você Também sinto falta de você Também sinto falta de você A pedra no sapato que você não esqueceu A pedra no sapato que você não esqueceu Eu também sinto falta de você Também sinto falta de você Também sinto falta de você E aí